Música A maioria dos casos de desaparecimento de crianças e adolescentes estão associados a violência doméstica A informação foi apresentada pela Fundação da Infância e Adolescência do Rio em reunião da CPI das Crianças Desaparecidas nesta sexta-feira Os dados levantados pela Fundação apontam que 76% dos desaparecidos que foram localizados fugiram de casa por estarem sendo vítimas ou presenciando algum tipo de violência intrafamiliar Muitas vezes, mesmo quando essas crianças e adolescentes são encontrados, a fuga volta a acontecer Que a gente possa oferecer dessa casa políticas públicas que possam reforçar um trabalho preventivo Para que essas crianças aí tenham que passar com certeza com as secretarias municipais de educação Porque essa criança e esse adolescente já dá o primeiro sinal Quando ele não está frequentando o nome da sala de aula Então essa violência na realidade já é sinalizada E aponta uma necessidade para que a gente possa reenterar muito, muito, muito trabalho de caráter preventivo Durante a audiência, a procuradora Eliane Pereira do Ministério Público Estadual Trouxe uma questão relevante Das 5 milhões de crianças com registro de nascimento no Estado 3 milhões e meio não tem carteira de identidade nem biometria Essa falta de identificação dificulta a localização em casos de desaparecimento O confronto da biometria, que nada mais é do que as nossas impressões digitais Ele facilita a identificação, seja de uma pessoa em vida ou infelizmente de um corpo Então essa é a utilidade, é assim, eu diria que é um instrumento de prevenção do desaparecimento fundamental Uma boa porta para investir na biometrização, ou seja, na carteira de identidade das crianças É a escola, é a rede pública de ensino A rede pública e a rede particular, naturalmente Mas existe toda uma dificuldade e que pode ser aprimorada com políticas acertadas da devida documentação Os participantes da audiência reforçaram que uma rede deve ser criada a nível nacional Para localização de crianças e adolescentes desaparecidos Essa integração, segundo eles, é necessária tanto na divulgação Quanto no cruzamento de dados e no controle da saída desses menores de um Estado para o outro Inclusive nos casos de desaparecimento forçado O presidente da CPI, deputado Alexandre Kinoploch, afirmou que não existe fronteira para o desaparecimento de pessoas E que vai enviar um ofício ao Ministério da Justiça e ao Ministério dos Direitos Humanos Para que essa ponte possa ser construída Eu fico muito feliz de saber que o Rio de Janeiro tem sido pioneiro Em diversas ações na questão de desaparecimento de pessoas e principalmente de crianças A gente vai ter o alerta PRI agora, começando nesse segundo semestre Que vai ser referência para o Brasil inteiro Mas é óbvio que a gente precisa de um pacto nacional As nossas fronteiras, não é mais o estado do Rio de Janeiro que é pequeno São muito próximas Os estados aqui, a gente tem três estados que fazem um diviso E por aí vai Então a gente precisa que o país, de uma forma unificada Tenha bons projetos, tenha um bom processo Para que a gente consiga, de fato, reduzir esse drama Que é talvez uma das coisas mais doloridas para uma família